são de uma me perguntou o que fará que cheguei perto demais nosso garot é muito sensual não é gente opa cheguei perto demais pode chegar mais perto tendo ela fugiu mas ela vai voltar amanhã eu não fugiria de você alguma coisa aprende aqui enfim já começou movimentado o jogo mas aqui é para falar de dicas para vocês de como vocês se saírem melhor no jogo bem é existem algo chamado locais de poder onde você pode aumentar as suas habilidades seus atributos e eu vim aqui mostrar os locais de poder no mapa beleza é em pomar branco ali no lugar onde estou indicando tem dois locais de poder certo próximos vou que você tá o primeiro aí que fica no lado direito em paralelo com a cidade com a vila abandonada então ali tem um pontinho de referência para vocês se guiarem porque não vai aparecer se você não descobriu o lugar óbvio então faça um ponto marcando ali chegando aqui a pedra vai tem uma pedra né brilhante onde vocês podem chegar perto e deixar pressionado botão a ou x né ou o teclado né no caso e daí além de você ganhar um ponto de habilidade ele dá uma intensidade de sinal no e erdem no caso que é o sinal de armadilhas lembrando que nos pontos assim de normalmente nos locais de poder tem monstros e os monstros são chatinhos tá e agora vamos para o segundo local de poder que também é em paralelo com essa vila abandonada e abaixo ali dá um pouquinho abaixo ali daquela ponte tá vendo ali ó e bem abaixo ali é o ponto de localização as paralelas para vocês se localizarem vai ser uma pedra de brilho amarelo correspondente ao sinal né lembrando que vocês têm que estar preparados que normalmente tem uns monstros chatos na redondeza beleza pegamos já dois locais de poder então você já tem uma vantagem acima ali do do level lembrando que sim aqui são os locais de sinais do poder é da da do pomar branco tem um terceiro que é é na placa da serra ali serralheira lá onde tem a área balista do começo do jogo um pouquinho mais acima do lado da curvinha tem o terceiro local de poder vocês estão vendo aí pelo mapa magia local de poder estão vendo e já sabendo os locais já é bem simples tá vocês vão ter cinco pontos a mais para vocês estarem distribuindo entre o level de vocês no quarto local isso é um pouquinho chatinho é acima do moinho é no cemitério dos elfos não me engano de chão esse lugar é um cemitério aí e tem até coisas bem interessantes é é chatinho porque se você tá no começo do jogo no level 3 2 5 vai ter uns espíritos chatos que como eu enfrentei ali no começo do vídeo você tem que usar uma de lei ardem no caso pra enfrentar eles então vai ser um pouquinho chato mas se você tiver paciência você consegue derrotar eles e pegar esse local de poder o medalhão está sumindo deve ser um local de poder e aqui eu quero fazer um vídeo de um diagrama de uma arma de uma espada bem legal para vocês começarem também só que isso deixa para outro vídeo como eu falei essa é o sinal para os espíritos e assombrações né então fica bem legal de vocês é lutarem contra e o último local de poder é acima é um pouquinho acima do lado de um ninho de monstros aí um pouquinho acima do quarto local ali ó já tem como falei sempre alguns tem uns monstros né que são cariçais beleza não são leves muito altos mas no começo do jogo vocês sentem sim um pouco de dificuldade enfim conseguimos todos os cinco pontos é legal porque vocês podem habilitar uma conquista na psn na xbox live e na steam lembrando que são cinco locais do pomar branco tem outras regiões mas daí eu faço do decorrência dos vídeos beleza tô mostrando em geral os locais aí ao todo que tem pomar branco espero que vocês tenham gostado do vídeo é deu like se vocês gostaram e compartilhem com seus amigos nas redes sociais o vídeo e é isso aí galera o canal é de games fala de anime cultura nerd canal diversificado convite semanais para vocês então vou ficando por aqui até um próximo vídeo fui o garot nossa cara é garoto é geraldo gerald 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 geraldão geraldão garotão meu deus você gerald você tá velho mas é que nem aquele negócio que panela velha que faz comida boa né ou melhor dizendo é aquela história do vinho que conto mais velho mais saboroso meu deus vou parar com as minhas cantadas no garot e as cantadas aí que vocês podem usar para coroas para parou 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 mas fica a dica para usar na professora ops cala a boca tchau e aí Legenda por Sônia Ruberti